Hoje eu vou fazer uma abertura de vídeo diferente aqui pra vocês. Na verdade eu já tinha gravado outro vídeo ontem, já tinha mandado pra edição, mas eu acabei de falar com a Cris, ela me trouxe uma informação aqui super bacana que eu quis fazer aqui nesse vídeo essa homenagem e já trazer aqui pra vocês saberem o que tá acontecendo. Vamos lá. Tem uma amiga da Cris, amiga pessoal dela de infância, que ela se conhece há muitos anos, que acabou de ser nomeada para assumir um cargo muito importante no WISE. É a Miss Francie Youngberg. Eu vou deixar a foto dela aqui pra vocês saberem quem ela é. Eu quero dar os nossos parabéns, quero dar as nossas boas-vindas. Quero deixar nosso escritório, nossa empresa totalmente à disposição pra que ela possa sim usar as informações e a gente possa ter essa parceria produtiva e transparente, como sempre tentamos fazer. Ela foi, na verdade, já foi nomeada, já assumiu o cargo no dia 2 agora, de agosto passado, como Assistant Director of Partnership and Engagement for ICE. E ela vai se reportar diretamente ao diretor do ICE, que é o xerife Ed Gonzales. Então eu quero deixar aqui os nossos parabéns, as nossas boas-vindas. Estamos totalmente à disposição. Nós já fizemos, inclusive, um convite pra ela pra fazer uma entrevista aqui no canal pra contar qual é a atuação do ICE, como o ICE trabalha, quais são os planejamentos agora pros próximos anos, pros próximos meses. O que que efetivamente o ICE faz? Muitas pessoas não sabem qual é realmente o trabalho do ICE, as pessoas imaginam que o ICE é simplesmente uma polícia que vai lá, aprende sem qualquer tipo de critério, qualquer tipo de investigação. Na verdade, ao contrário, muita investigação acontece e a gente quer trazê-la aqui. Já fizemos o convite. Ela tá só esperando a autorização do diretor dela pra que ela possa efetivamente conceder essa entrevista. Vai ser muito bacana aqui no canal. Então, Miss Francie Youngberg, muito bem-vinda. Parabéns pelo seu cargo. Agora vamos pro vídeo. Tudo bom, pessoal? Hoje eu tô indo buscar o Rafa no box. Ele inventou de fazer aula de box agora nas férias, então tá fazendo três vezes por semana no final do dia. Tô indo buscá-lo, são sete horas da noite, por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês de dentro do carro. Esse vídeo é pra contar pra vocês quais são os países que agora estão abrindo as fronteiras pro Brasil, principalmente para o Brasil, pra muitos outros países também, mas principalmente pro Brasil, mediante a comprovação da certidão de vacina, né? Do tal do passaporte de vacinação, mas vejam, vocês vão ver, eu vou ler a lista pra vocês já já, no final do vídeo aqui, eu vou ler pra vocês e vocês vão perceber que nem todas as vacinas estão sendo aceitas em todos os países. Vocês vão ver que ainda existem algumas restrições e isso pode ser um problema se a gente não conseguir homologar todas as vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil. Por que que eu falo isso pra vocês? Eu fiz uma entrevista na semana passada na Jovem Pan, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição o vídeo da entrevista. Eu, todas elas eu tenho no meu canal do YouTube, quem já tá acostumado a ver vídeo meu sabe que às vezes eu coloco nos cards a playlist das minhas entrevistas, são diversas não só pra Jovem Pan, tem várias nas playlists, mas eu vou deixar aqui embaixo porque eu deixo ela sempre no privado pra ficar justamente e exclusivamente nas playlists e não aberto porque já está nos sites da Jovem Pan e das outras rádios e das TVs que eu faço essas entrevistas. Então eu vou deixar aqui embaixo especificamente o link desta entrevista que eu dei sobre a questão do passaporte de vacinação. O que que acontece? As pessoas ainda não entenderam que o mundo mudou. O mundo mudou no sentido de que os países vão passar a exigir, o passaporte de vacinação vão passar a exigir que as pessoas se vacinem como já exigem pra diversas outras vacinas, como a febre amarela, por exemplo. Se você quiser ir pra ir, ir pra alguns países onde existe aí uma possibilidade de contaminação de febre amarela, você é obrigado a tomar a vacina e é obrigado a levar o certificado de vacinação. A mesma coisa vai funcionar com relação à Covid. Algumas pessoas não estão querendo tomar, infelizmente aí essas pessoas não vão conseguir viajar daqui a algum tempo porque todos os países estão adotando esses procedimentos de exigir a vacinação pra que as pessoas possam viajar diretamente sem fazer a quarentena em algum outro país. Isso pode ser uma coisa muito bacana porque vai ajudar a controlar essa pandemia e obviamente reabrir os mercados. Vocês podem reparar que principalmente agora aqui na Flórida, todo mundo tá falando da Flórida, mas não é só a Flórida, mas principalmente na Flórida voltou a ser um epicentro dentro dos Estados Unidos de contaminação. Vocês vão dizer que não é bem assim, mas eu digo pra vocês que a gente tem acompanhado bastante isso. O grande fator da contaminação na Flórida, se vocês olharem a rota Miami, Orlando e Jacksonville, vocês vão ver que toda aquela rota ali é uma rota turística. Jackson tem muitos negócios de pessoas internacionais. Então quer dizer, a maioria das pessoas que estão ali, a maioria das pessoas que estão se contaminando são pessoas que vão pra vida noturna de Miami, fato, e vai gente do mundo inteiro pra lá, não entenderam ainda que não dá pra, nesse momento, não dá pra ir pra nightclub, não dá pra ir pra balada, não dá pra ir pra fazer festa, não dá pra fazer esse tipo de situação porque infelizmente a gente tá num momento delicado e as pessoas precisam entender isso, né? Orlando, turístico, Jacksonville, tem muitas empresas multinacionais, muitos negócios internacionais e obviamente isso facilita bastante. Então vamos lá, vou ler a lista agora pra vocês, que eu separei aqui dessa reportagem que eu achei muito bacana e vou ler quais são as vacinas que as pessoas estão aceitando e quem não está aceitando. A lista de fronteiras abertas dos países que estão permitindo que brasileiros façam viagens diretas sem a necessidade de quarentena e quais são as vacinas aceitas. Vamos lá, primeiro, Canadá. Todos os brasileiros imunizados com as vacinas Janssen e AstraZeneca, com as duas doses da AstraZeneca, Pfizer e Moderna poderão fazer viagem direta para o Canadá. Sem a necessidade de fazer quarentena a partir do dia 7 de setembro deste ano, 2021. Caribe. Aí ele coloca aqui, no Caribe existem várias situações, em Belize, nas Bahamas, por exemplo, passageiros vacinados com Janssen ou com duas doses da AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm e Sinovac, há pelo menos 14 dias, não precisam mais fazer o teste do Covid, tá? Não precisam mais fazer o teste 48 horas, o PCR. Finlândia. Desde o dia 26 passado, a Finlândia foi reaberta para turistas brasileiros que estejam devidamente imunizados com a Pfizer, AstraZeneca, Janssen e Coronavac há pelo menos 14 dias. Não precisa fazer quarentena desde que você comprove que você fez a vacinação completa 14 dias antes da data da viagem, certo? Da data da chegada, perdão. Egito. Os viajantes brasileiros deverão apresentar certificados de vacinação com QR Code que comprovem terem tomado todas as doses necessárias das seguintes vacinas. Neste país, ou seja, no Egito, só são aceitos seis vacinas que são aprovadas pelo OMS, que é a Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm e Coronavac. Na Eslováquia, o país anunciou a abertura das suas fronteiras para turistas de todo o mundo, inclusive os brasileiros, que já estejam vacinados. É necessário apenas apresentar comprovante da vacinação completa na entrada. Não adianta tomar só a primeira dose quando a vacina for de duas doses. França. É possível o brasileiro ir para a França se ele já tiver tomado as duas doses da vacina Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou a dose única da Janssen. O problema está na Coronavac e na Sinovac, que ainda estão sendo analisadas pela EMA, que é a Agência Europeia de Saúde. Então, eles estão ainda fazendo essa análise. Não estão aceitando nenhuma dessas duas vacinas, desses dois comprovantes de vacinação como vacinados. Se você tomou essas duas, ainda precisa quarentenar antes de entrar nesses países. São diversos que estão fazendo a mesma coisa. Marrocos. Os brasileiros que já foram completamente vacinados têm entrada liberada no país desde do início do mês passado, de julho, sem a necessidade de cumprir a quarentena. Quem não tiver a vacinação completa precisa fazer o PCR 48 horas antes da entrada ou no Marrocos. Catar. O Catar, por enquanto, aceita apenas as vacinas Pfizer, AstraZeneca, Janssen e Moderna. As pessoas podem entrar diretamente sem necessidade de quarentena se já tiver feito a vacinação completa dessas quatro vacinas. Suíça. Desde junho, a Suíça está permitindo brasileiros entrarem diretamente no país. E agora estão exigindo a apresentação da comprovação da vacinação completa pela Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca ou Coronavac. Tem diversos outros países que estão fazendo a mesma coisa, seguindo na mesma linha. Imagino que os Estados Unidos, muito em breve, mas muito em breve mesmo, devem seguir mais ou menos na mesma linha. Exigir dessa forma. Como eu disse pra vocês, enquanto tiver essa pandemia aí se alastrando, principalmente na Flórida, por causa dessas duas razões que eu falei pra vocês. Pessoal que gosta de vida noturna e pessoal que quer ir passear no parque sem a devida proteção e não entendeu ainda que não é momento pra aglomeração. Infelizmente, a gente vai ter ali uma falta de controle mesmo. De resto, a gente tem visto que são pontos isolados em alguns lugares isolados, obviamente, em razão de trânsito de pessoas e acaba, assim, havendo esse tipo de contaminação. Certo? Se você sabe de outros países que estão abrindo pro Brasil na data da publicação desse vídeo, né? Não sei se esse vídeo vai entrar amanhã, depois, semana que vem. Escreve aqui embaixo se já abriu algum outro país e quais são, por favor, as vacinas que estão sendo aceitas nesses determinados países. Certo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Boa semana. Boa semana.